Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Então já se inscreve no canal, já ative as notificações Pra não perder mais nenhum outro vídeo E fique ligado aqui no canal e nas minhas redes sociais aí nesses próximos dias Porque eu vou lançar o sorteio de álbuns da Camila Cabello Temos edição da Target, que vem com uma música remix a mais Temos também edição com o encarte autografado Então fica ligadinho nas minhas redes sociais e aqui no canal Que esses próximos dias eu vou anunciar aí como vai fazer pra vocês concorrerem a esses álbuns O Jornal Nacional de hoje vai ser diferente Vai ser um pouquinho diferente porque eu cheguei super atrasado aqui em casa hoje Que eu tive que sair Então eu só vou comentar algumas coisas importantes Que eu fiquei sabendo assim ao longo do dia E também o que eu acompanhei ontem que foi a tour da Camila Ontem rolou o primeiro show da tour da Camila E a gente já tem aí uma grande ideia de como vai ser quando ela vir pra cá Ou mais ou menos como vai vir pra cá Primeiro de tudo a gente não vai ter só o show Vamos ter meet também, né? A maioria dos artistas tem esse meet Mas o da Camila tem o meet e tem aquele pergunta e resposta Naquela conversa que ela tem antes O Sean faz isso Muitos outros artistas já fazem isso também É bem bacana esse tipo de coisa Eu acredito que o valor é um pouquinho maior, né? Do que só o meet Mas é legal também quando você conversa com um artista, né? Pergunta coisas Se não me engano, cada pessoa tem direito a fazer uma pergunta E a Camila vai respondendo A tour também conta com uma lojinha especial, né? Com casacos, camisas e vários souvenirs aí Com letras das músicas da Camila Alguns desenhos Ela tá fazendo várias merchandagens aí Pelo Instagram, pelo Twitter Postando fotos, usando as coisas Já tem um tempinho já isso Pra deixar a gente com aquele fogo mesmo Pra poder querer comprar tão bem Camila esperta Camila espertíssima Sobre as performances, sobre as músicas e tudo mais Eu fiquei super emocionada Quando eu vi ela cantando, né? Consequências aí Tocando, acho que piano, né? Ou é um teclado, aquilo Enfim, mas tocando ali E cantando Consequências Consequências é uma das minhas músicas favoritas Então foi bem bonito Something Gotta Give também Vou passar primeiro Consequências um pedacinho Depois vou passar um pouco de Something Gotta Give Que foi maravilhoso Maravilhoso Camila tá arrebentando nisso E aí E aí não colocou no álbum, Sangria, Wine, Vine, enfim. Essa música, pô, é incrível, ao vivo é incrível, eu já imagino essa música em estúdio como não deve ser. Camila canta, dança, uma coisa mais, sabe? Não sei, lá num ritmo meio latino, meio... Não sei, é um negócio bem legal, bem diferente. Eu acho que o álbum, sabe, ficaria mais incrível com essa música. Eu acho que ela poderia tocar até depois de Ravenna, sabe? Que tenha aquela mesma linha, aquela pegada meio... Aquela batida forte, né? Eu acho que seria bem bacana. Então, assim, um ponto alto aí na tour são essas músicas novas que ela vai apresentar pra gente e essa é uma delas. E aí E aí E aí Eu nem sei, na verdade, se essa música é dela ou é de alguém Por favor, quem souber aí, né, já responde aí e tal Eu realmente não conhecia essa música na voz de ninguém e tal Provavelmente é dela Então, assim, tô dizendo que é dela Porque se não for dela, fica tão bonito com ela Porque já é dela, na verdade Tem uma parte muito legal também, ela dançando lá com os dançarinos, sabe? Uma coreografia bem sexy Rebolando aquela raba dela Eu vi a Nira ali, bicho Por isso que eu digo a vocês Um fit entre a Nira e Camila tem que ser real Porque, assim, esse estilo, né, de dança Uma coreografia, as pessoas juntas É um estilo bem, assim, marcante das duas Eu acho que seria bacana se fizesse aí essa junção, né, de Camila com a Nira Sobretudo, a Camila, o que eu posso te dizer é Estou sedento Espero que um dia eu consiga ir pra um show desse Porque tá bem legal Tá um negócio intimista, né? Palcos pequenos, lugares pequenos Então tá algo bem intimista A Camila tá arrebentando Tá bem... De boa, assim, sabe? Tá bem leve fazendo Então a gente percebe que é algo bem, assim, fluido, né? Não é aquele negócio forçado Então tá bem legal Eu achei que... Pelo menos pelos vídeos, né? Se pelos vídeos a gente tá achando isso Imagine ao vivo A galera deve ter amado demais E por falar em tour, né? A Demi finalmente anunciou, de fato, que está adiando aí a tour aqui do Brasil, né? E alguns outros países E até alguns outros países foram canceladas Mas aqui no Brasil foi adiado pra novembro Ela pediu desculpas, mas disse que era um problema aí, acho que na produção e tal Força aí, eu conheço que já compraram ingressos, passagens e hospedagens, né? Porque não sei como é que vai ser E o pessoal reservado novamente, né? Se vai conseguir ressarcir o dinheiro Então a Demi pediu desculpas Mas infelizmente vai ter que fazer isso Pelo menos não foi cancelado, né, gente? Pelo menos vocês vão ter o show aqui no Brasil e tal Porque... E eu vou ver se eu consigo juntar o dinheiro pra tentar ir Então... É... Pelo menos isso, né? Porque teve lugares que foi realmente cancelado E voltando aí a falar da Camila Cabello Na verdade, falar da Camila não É, porque a Normani falou da Camila, né? A Normani tava dando entrevista E disse, né, que tava orgulhosa da Camila Que a Camila estava arrebentando, né? Estava fazendo... É... Tão natural, né? Uma coisa que ela realmente gosta E eu vi várias pessoas dizendo Nossa, que legal, né? A Normani finalmente falou, né? Pelo menos uma das meninas finalmente falou abertamente, né? Sobre a Camila e tal Outras pessoas criticando a Normani Porque falam... Quer dizer, eu não sei o que as pessoas querem Quando fala, critica Quando não fala, critica Fica difícil ajudar vocês, bicho Eu acho que agora, né? Principalmente agora Com a banda entrando em hiato E cada uma das meninas fazendo as coisas solo E tomando mais conta de sua carreira E de si mesma Eu acho que vai ser mais recorrente, né? Até pelo menos essa onda aí De Camila, Fifi Harman, tá? Essa onda, né? De dúvidas passar Sempre vai ter alguma conversa aí Das meninas falando sobre a Camila, né? Porque agora, enfim Vou poder falar mais abertamente sobre o assunto E também ao contrário, né? Sempre que as meninas lançarem alguma coisa O pessoal vai sempre perguntar A Camila, o que é que tá achando O que é que não tá achando Sempre vão existir dois lados, né? Quando essas notícias vierem à tona Sempre vai existir gente reclamando E gente achando legal Eu ainda continuo achando Que tem muito que a gente não sabe de fato Tem muita coisa que a gente nem imagina Que aconteceu ou que aconteça Mas eu fico pelo menos feliz Ou pelo menos confortado Confortável, tá? Isso é isso, gente? Enfim Eu fico num estágio bem confortável aí Se elas pelo menos, né? Fazerem como a Normani fez, né? Dizer, poxa Eu torço por ela Estou feliz por ela Que legal Beleza bacana Ah! Luiz, é falso É mentira Ela não sente isso A gente não sabe O que cada uma das pessoas sentem, né? Camila também já disse em entrevista Que espera que as meninas Estejam bem Tudo seja bem Aí tem gente que diz Ah, é falso Luiz Então assim Não podemos ter dois pesos Duas medidas Eu acho que Pelo menos Ter essa civilidade aí Dizendo Em público Que espera que as pessoas estejam bem Que espera que as coisas funcionem Pra cada um Pelo menos isso Eu acho que É bacana da gente ver Entre elas Então é isso, gente O Jornal Nacional de hoje vai ser assim Não vai ter lambida do dia Não vai ter imunda Não vai ter nada Eu só não queria deixar de fazer um vídeo, né? Porque tá tarde Mas enfim Eu não queria deixar de fazer um vídeo hoje Ahn E comentei o que eu tava assim Desde ontem pra comentar Porque eu fiquei Pós-cesso ontem com essa turma da Camila E fiquei super feliz também Com a declaração da Normani Então comentem embaixo O que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau